Nem mesmo a chuva atrapalhou o trabalho dos agentes. Eles entraram nesta casa abandonada com o apoio da Guarda Civil Metropolitana. Esses imóveis que estão desabitados, situação de abandono, geralmente tem pessoas da rua que moram e a gente não tem segurança para estar entrando. Aí eles vêm, fazem o trabalho deles, observam se está em segurança para a gente fazer o nosso trabalho. Olha a situação desse cômodo. Muito lixo. E andamos um pouquinho mais e encontramos esse canto aí já com focos do mosquito transmissor da DEM. Aqui é um tanque que entupiu com a chuva, encheu de água e serviu de criador desenvolvendo mosquito. O Brasil está na Semana Nacional de Combate ao Mosquito Transmissor da Dengue. E hoje é o dia D em todos os municípios do país. E a orientação do Ministério da Saúde é visitar 100% os setores que estão em estado de alerta. O setor Pedro Ludovico preocupa. O bairro tem índice de infestação de 3,23%. E o aceitável é de 1,1%. Isso significa a situação de alerta para a ocorrência de epidemia. Se não houver uma mudança, uma atitude mais forte, essa situação hoje, se ela piorar, é sinônimo de epidemia em 2019. Uma comurgue que fará a limpeza de todos os locais de entulho dessa região. Todos eles, 100%, serão removidos. A Secretaria de Infraestrutura que estará limpando todas as bocas de lobo dessa região. A Secretaria Municipal de Educação, com a parte educativa, que é o principal instrumento de controle da Dengue, é a prevenção. E isso é pela educação. Esse ano foi registrado pela Secretaria Municipal de Saúde um caso de chikungunha, mais de 300 de zika e mais de 26 mil casos de dengue. Nós temos aí três doenças, que são doenças graves, que podem matar uma pessoa ou podem deixar ela doente por meses, acontecendo porque a gente tem muito mosquito transmitindo a doença. E para evitar isso, precisa eliminar a criadora. Nós precisamos evitar que o mosquito nasça. E para evitar isso, precisa eliminar a doença.